Pitbull ou Rottweiler? Que escolha difícil, não é mesmo? Mas hoje eu vou ajudar você, que de repente está em dúvida se vai comprar um Pitbull ou se vai comprar um Rottweiler ou mesmo você, que já sabe um pouco dessas raças, mas para que você conheça mais ainda sobre elas. E se você gostar desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você gosta. Se você não gostar desse vídeo, compartilha com as pessoas que você não gosta. Mas o importante é sempre estar compartilhando. Muito obrigado a todos vocês e bora para o vídeo. Bom, galera, muita gente pode estar se perguntando, mas por que comparar o Pitbull com o Rottweiler? E bom, geralmente quem gosta do Pitbull gosta também do Rottweiler. Então é muito comum, eu vejo entre vários amigos, várias pessoas próximas, essa dúvida. Às vezes a pessoa me fala, poxa, estou em dúvida se eu compro um Pitbull ou se eu compro um Rottweiler. Não sei qual dos dois escolher. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo, como eu tenho muitos conhecidos, muitos amigos que me perguntam isso, mas mesmo que você já conheça sobre essas raças, fica aí no vídeo. E aí você pode comentar depois, se você concorda com o que foi dito, se você discorda, se você tem algo a acrescentar. Mas primeiro vamos falar das características físicas que esses animais têm. As características físicas do Pitbull e as características físicas do Rottweiler. Bom, evidentemente são animais diferentes. O Rottweiler é um animal de porte muito maior do que o Pitbull. Só para você ter uma ideia, um Rottweiler fêmea vai ter um peso médio de 42 quilos. Um Rottweiler macho vai ter um peso médio de 50 quilos, que é um bicho muito pesado. Pelo padrão, um Pitbull macho vai chegar no máximo a 27 quilos. Um Pitbull fêmea, no máximo a 23 quilos. Mas assim, eu sei que existem alguns cães que ultrapassam isso, que são um pouco mais pesados que isso. Mas mesmo assim, dificilmente um Pitbull passa dos 30 quilos. Então, claramente, o Rottweiler é um animal muito maior e muito mais pesado que o Pitbull, tá? Aqueles cães de 50, 45 quilos que as pessoas chamam comumente de Pitbulls, são Pit Monsters, tá? São animais diferentes, já é considerado uma raça diferente, já tem inclusive um padrão. Então esses cães de 50, 60 quilos que você vê a galera chamando aí de Pitbull, não são Pitbulls, tá? Já tem uma própria raça, já tem um próprio padrão, são animais diferentes que a gente inclusive vai falar em outros vídeos. A gente já falou, mas vai falar também em outros vídeos, tá bom? Mas o Pitbull é um animal bem menor do que o Rottweiler, tá? De porte bem menor. Mas uma coisa também muito importante neles é a intimidação. E aí, qual dos dois que intimida mais? Bom, como o Rottweiler é um cão de porte maior e é um cão de cor escura, geralmente cães grandes e cães de cor escura, eles intimidam mais, tá? Algumas pesquisas indicam que cães escuros ou cães com coloração escura no rosto, eles tendem a intimidar mais do que animais de outra coloração, tá? Mas o Pitbull, ele tem uma característica que é a fama, a fama do Pitbull. Como nós já dissemos, o Pitbull é uma raça que sofre muito preconceito, jornalista não gosta de Pitbull e aí fica soltando um monte de matéria contra a raça, o que faz com que as pessoas comumente tenham muito medo e muito receio, acreditando que o Pitbull é um tipo de monstro. Mas não, o Pitbull é um cachorro, como qualquer outro, com determinadas características. Então, o Pitbull é um animal que as pessoas têm muito medo por causa da fama, já que ele não é um cão de porte tão grande. Claro, a musculatura ajuda também, é um cachorro musculoso, mas a fama dele é o que realmente dá muito medo nas pessoas do Pitbull. O Rottweiler tem a fama também do Rottweiler, mas principalmente o tamanho e a cor escura. Então, o que eu geralmente vejo? Entre pessoas que não sabem muito de cães, eu vejo que o Pitbull costuma dar mais medo, tá? Você pegar uma pessoa aí que não tem costume com cães, que não pesquisa muito, não conhece muito, geralmente ela tem muito mais medo do Pitbull do que do Rottweiler. Você pegar uma pessoa que já tem um pouco mais de conhecimento, geralmente ela tem mais medo aí do Rottweiler do que do Pitbull, né? Mas assim, acaba sendo um pouco equiparado, né? Se por um lado algumas pessoas têm mais medo do Rottweiler, outras têm mais medo do Pitbull. E outra coisa importante, né? Quando a gente fala das características físicas, é a força na mandíbula do cachorro. Sim, a arma que o cachorro tem é a sua mandíbula, a sua mordida. Um cão, ele não tem mãos, ele não consegue dar socos, ele não consegue utilizar armas, então a arma do cão é só a mordida. E por isso é importante saber a força de mordida que esses animais têm. E bom, o Pitbull geralmente tem uma força em torno de 106 quilos, e o Rottweiler tem uma força em torno de 148 quilos. Ou seja, o Rottweiler tem uma mordida muito mais forte que a do Pitbull. Força de mordida que a mandíbula do Rottweiler exerce é maior do que a do Pitbull. O Pitbull, ele tem uma capacidade às vezes de agarre um pouco melhor que a do Rottweiler, né? De segurar a mordida. Mas a pressão mesmo, a força, a mordida exerce do Rottweiler, ela é muito maior se comparado à do Pitbull, tá? Mas as duas raças mordem forte. Mas vamos falar um pouco agora do comportamento da raça, né? Porque a gente já falou um pouco das características físicas, que eu acho que importam um pouco menos, já que a gente está verificando aí se esse cachorro serve para você. Você pode ter um, se você pode ter o outro, qual deles é melhor, qual se encaixa melhor no seu estilo de vida. E para isso o temperamento talvez seja até mais importante que o tamanho, né? Então vamos falar um pouco do temperamento deles. Primeiro, como é que são esses cães com a família? Como é que é o Pitbull com a família e como é que é o Rottweiler com a família? Bom, vou começar pelo Pitbull. O Pitbull é super tranquilo com a família. Galera, se você pega um cachorro filhote e ele já se acostuma com vocês desde pequeno, você não vai ter problema nenhum. São cães muito tranquilos, tá? São cães muito fáceis de se criar. São cães que amam crianças. Cães que gostam de pessoas adultas também. São animais realmente muito apegados, tá? É um bicho que dificilmente você vai ter problema em casa com ele. Já o Rottweiler é muito mais complicado que isso. Por quê? Porque o Rottweiler é um cachorro que é muito dominante. Ele tem muito aquela característica de querer mandar no ambiente em que ele está. O Pitbull nem tanto, tá? Quanta pessoas, não. Mas a gente vai falar um pouco sobre como eles se comportam com outros cães. Mas quantas pessoas o Pitbull não tem essa índole de querer mandar em você. O Rottweiler tem e já é muito pesada. Então assim, o Rottweiler é aquele bicho que geralmente quer dominar o espaço onde ele está. Então existe uma grande chance de em algum momento entrar em conflito com o dono. Você não vai permitir que seu cachorro mande na casa, né? Mas se tem um cachorro que está querendo mandar, isso pode gerar aí alguns conflitos, o que pode ser problemático. Então, em família, no convívio em família, Pitbull é um cachorro muito, mas muito mais tranquilo do que o Rottweiler, tá? O Rottweiler é um cachorro mais dominante, exige do dono pulso. Então você vai ter que, de repente, adestrar. Ou, de repente, se você for uma pessoa que tem algum conhecimento de cães, né? Só com algumas atitudes, né? Você já vai conseguir lidar com isso. Depois eu posso passar um vídeo aí sobre como lidar com cães dominantes. Mas isso vai ser para outro vídeo. Nesse daqui a gente está tratando mais das características da raça, tá? Então o Rott, mais difícil de se criar em família do que o Pitbull, tá bom? Mas e com estranhos, né? E aí, se os cachorros servem para a guarda, eles vão atacar uma pessoa que entrar na sua casa sem permissão, um bandido? Bom, então, o Rottweiler é um excelente cão de guarda. Inclusive, é um dos melhores cães de guarda do mundo, tá? De guarda territorial. Ele é um cachorro que, até exatamente por essa característica de ser muito dominante, ele é um cachorro que não aceita estranhos entrando na sua casa. Então, se de repente alguém entrar ali para fazer alguma maldade com você e com sua família, é um cachorro que tende a ligar a agressividade contra aquela pessoa, tá? O Pitbull, geralmente não. Ele é um cachorro que é mais tranquilo, tá? Até mesmo com pessoas estranhas. Ah, existem relatos de Pitbulls que atacaram e mataram invasores? Existe sim. Mas, geralmente, o Pitbull é um cachorro mais tranquilo. Se o cara tiver as manhas, ele consegue fazer amizade com o Pitbull. Com o Rottweiler é bem mais difícil. Na hora que você entra no terreno do Rottweiler, ele fica um bicho ali de poucos amigos, entendeu? O Pitbull não. É um bicho bem brincalhão. Tanto que existem casos de pessoas que entraram, roubaram casas e roubaram o cachorro também, o Pitbull, tá? Isso não vai acontecer com o Rottweiler. É muito difícil. Eu nunca vi acontecer com o Rottweiler. Mas com o Pitbull já vi acontecer diversas vezes. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Então, assim, o Rottweiler é um cachorro mais para guarda. Funciona melhor para guarda. Ele não deixa que pessoas estranhas entrem. O Pitbull já é um cachorro que é muito bobão. Até mesmo com estranhos. Então, assim, dependendo do Pitbull, um estranho pode entrar até desacompanhado do dono sem que ele faça nada. Às vezes ele vai até brincar com o cara que entrou. Então, assim, nesse quesito, o Rottweiler é superior. Se o Pitbull, por um lado, é um cachorro que com a família é mais tranquilo, é mais fácil de lidar. Por outro, o Pitbull também não é tão eficiente na guarda, né? Não é eficiente na guarda. Já o Rottweiler é um cachorro que, por mais que seja mais difícil de se lidar com a família, ele é um cachorro que funciona melhor na guarda. Mas e a convivência em matilha, né? Como é que eles convivem com outros cães? Então, aí existe um grande problema quando se fala em Pitbull, que as pessoas generalizam o nome Pitbull e as pessoas chamam muitas raças de Pitbulls, raças que têm comportamentos diferentes. O Pitbull tradicional, que é o American Pitbull Terrier, esse animal não se dá com outros cães e não é recomendável que ele convive em matilha, tá? Então, é um cachorro que, se você mora numa casa que você não tenha canil, ele tem que ser o único cachorro da casa, ou no máximo, um macho e uma fêmea. No máximo, você não pode ter dois machos, você não vai poder ter duas fêmeas, porque eles não se dão em matilha. Já outros cães que as pessoas chamam comumente de Pitbulls, podem se dar em matilha, né? Alguns são um pouco mais amenos. Às vezes você tem um cachorro que a pessoa está te vendendo como Pitbull, mas às vezes ele é misturado com o Pitmonster, às vezes ele é misturado com o American Bunny, que são cães mais tranquilos. Então, às vezes esse cachorro pode se dar em matilha sim, tá? Mas, eu reitero que o Pitbull tradicional, tá? Ele não se dá em matilha. Então, é necessário ter esse cuidado, tá? Na dúvida, se você não sabe se o cachorro que você está comprando é um Pitbull tradicional, se ele é misturado, se você não tem ideia nenhuma da procedência, em regra, é considera que ele não pode conviver em matilha, tá? Já o Rottweiler é um cachorro um pouco mais complexo. Por quê? Porque existem linhas do Rottweiler que são as linhas um pouco mais antigas, que são extremamente agressivas, e existem as linhas que são um pouco mais modernas, que são mais tranquilas. Mas, em geral, eles são cães dominantes. O que significa isso? Significa que, se você tem outro cão dominante na casa, eles podem ter problemas sim. Se um deles não vai se submeter ao outro, isso pode dar problemas. Então, se você tem um Rottweiler e outro cão do mesmo sexo, por exemplo, um Rottweiler macho e um Dogo Argentino macho, e os dois são dominantes, necessariamente você vai ter problemas, tá? Porque o Rottweiler é um cachorro dominante. Se os outros cães que você tem em casa são animais mais submissos, geralmente você tem um Labrador ou um Golden, vai ser tranquilo, tá? Você vai conseguir conviver tranquilamente esses cachorros com o seu Rottweiler. Mas, por ser um cão dominante, é um cão que dá um pouquinho de trabalho também para conviver em matilha, tá? Mas não é impossível, tá? Você vê que tinha até mesmo... Tinha um canal aqui no YouTube, né? Que eu acho que era... Eu esqueci o nome, mas era Matilha, alguma coisa, que ele tinha uma matilha de Rottweiler e mais tinha em Napolitano, tá? O canal... Era um canal bem legal, né? Acho que ele parou de postar vídeo. Mas ele tinha uma matilha e boa parte dos cães eram Rottweiler, tá? E eles conviviam bem. Mas é aquele negócio, né? O Rottweiler é um cão um pouco dominante. Dependendo da situação, se você não souber lidar, pode ser complicado, tá? Então, assim, não é um cão fácil de se ter em matilha, mas o Rottweiler é um cão que pode sim ser criado em matilha. Quanto ao Pitbull, o Pitbull tradicional não pode ser criado em matilha de forma alguma. Os outros cães que vêm do Pitbull, como o Pitmonster, como de repente até o American Bunny, que vem do Pitbull, eles são animais que já podem conviver em matilha, tá? Então, se você quer ter vários cães, talvez um Pitbull mesmo não seja interessante pra você, mas talvez um Pitmonster seja. Então, é interessante você dar uma analisada nisso. E o nível de energia deles? Galera, uma das coisas que eu vejo hoje que mais faz as pessoas se arrependerem de adquirir um cachorro é o nível de energia. Com certeza, isso é uma das coisas mais importantes que você deve ver antes de comprar um cachorro e quase ninguém vê. Eu gosto muito de falar isso. Quem me conhece pessoalmente, que conversa comigo, é sempre a primeira coisa que eu falo. Olha o nível de energia desse cachorro, pega o nível de energia que seja condizente com o seu, com a sua rotina. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer pegar um Butter Collie, que é um cachorro com muita energia, só que é uma pessoa que sai de manhã e chega de noite. E aí não vai ter tempo de brincar com o cachorro, o cachorro vai destruir a casa toda, a pessoa vai querer dar, vai ficar com raiva, às vezes vai querer bater no cachorro por causa disso. Então, nível de energia é extremamente importante. Tem que estar no topo das suas preocupações quando você for adquirir um cachorro, sempre. Beleza? Mas essas duas raças, elas são raças que têm bastante energia, tá? Então, se você é uma pessoa sedentária, que mora no apartamento e sai pra trabalhar de manhã e chega de noite e não tem tempo pra sair e andar com o cão, eu não recomendo nenhuma dessas duas raças pra você, tá? A gente vai fazer vídeos depois sobre raças realmente mais preguiçosas, mais tranquilas, mas essas duas eu não recomendo. Por quê? O Rottweiler, ele é um cão grande e pesado. Então, você pensa, ah, então deve ser preguiçoso. Não, o Rottweiler é um cachorro com muita energia pra um cão do seu peso. Claro que se você compara com animais mais leves, como o Pastor Belga, com o próprio Pitbull, ele tem menos energia, mas comparativamente a animais do seu tamanho, ele tem muita energia. Então, o Rottweiler não é um cão recomendado para um apartamento, tá? Você pode ter? Pode, mas você vai ter que caminhar, vai ter que geralmente fazer uns truques, você vai ter que gastar essa energia dele. Pitbull, pior ainda, ele tem mais energia até mesmo que o Rottweiler, tá? Então, em geral, via de regra, o Pitbull tem mais energia que o Rottweiler, mas os dois tem muita energia e nem um dos dois é um cachorro recomendado que você tenha um apartamento, tá? Dá pra ter? Óbvio que dá. Eu poderia ter um Rottweiler no apartamento aqui tranquilamente, mas me daria um pouco de trabalho, né? Geralmente não é o perfil ideal de cachorro que eu teria num apartamento. Mas eu reitero que nenhuma das duas raças é recomendada para um dono sedentário, tá? Geralmente você tem que, pelo menos, ser uma pessoa que gosta de fazer umas caminhadinhas aí todo dia, né? Pra exercitar um pouquinho aí esses cachorros. Mas e a facilidade de encontrar essas duas raças? Qual que é mais fácil de achar, o Pitbull ou o Rottweiler? E qual é mais barato? Bom, as duas raças são muito fáceis de achar e você vai encontrar em qualquer lugar, independente de onde você mora no Brasil. Então, é muito fácil você encontrar, tanto Pitbull quanto o Rottweiler. E qual que é mais barato? Bom, via de regra, o Pitbull é mais barato. Mas isso pode variar um pouco, até porque são raças tão comuns e, dependendo do lugar, as duas vão ser muito em conta. São raças que tanto você vai ter criadores informais aí, quanto você vai ter criadores formais. Você vai ter bons cães, você vai ter cães aí mais ruinzinhos. Então, são raças que, por ter muita gente vendendo, os preços vão ser mais em conta, mas você também vai ter que peneirar mais. Você vai ter que escolher mais. Você vai ter que dar uma boa olhada, tá? Ir lá conhecer os pais. Perguntar o histórico, saber aí o histórico dos cachorros e tudo. Entendeu? Então, assim, tem em todo lugar. É mais barato do que as outras raças, exatamente por ter muito. Mas, em compensação, também você vai ter que peneirar um pouco mais pra encontrar bons cães. Mas, em resumo, e aí? Eu devo ter um Rottweiler ou um Pitbull? Bom, na minha visão, se você quer um cão de guarda, eficiente pra guardar a sua casa, e você é uma pessoa que tem impulso firme com o cachorro, o Rottweiler é mais interessante, tá? Se você quer um cão mais carinhoso, mais família, pra ficar ali com seu filho brincando, o Pitbull é mais interessante do que o Rottweiler, tá? O Pitbull é um cachorro bem tranquilo, bem mais carinhoso, bem mais apegado à família, o Rottweiler é um pouco menos, e é um cachorro que exige mais pulso. Então, são perfis de donos diferentes, tá? Você vê qual perfil você se enquadra mais, e aí você escolhe qual deles você acha mais interessante, tá bom? Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, dá um like e compartilha com quem você gosta. Se você não gostou, dá um dislike e compartilha com quem você não gosta. Mas o importante é compartilhar e se inscrever aqui no canal, tá bom? Obrigadão a todos, valeu!